Positivo, galera! Salve, salve! Caiu o Brasil Porcar diretamente de Madrid, juntamente aqui com meus parceiros. Se apresenta aí, galera! Henrique Andrade, do canal Oito Pes. Aqui é o parque, pessoal. Um viajante por aí. Tamo junto, galera! Só nada aqui, hein, pessoal! A gente tá fazendo aqui um make-off, galera. Tô projetando aí o diário dessas viagens aí, agora que a gente tá fazendo aí. E amanhã a gente tem a gravação aí pro canal do Oito Pes do Processo, com Henrique Andrade. Tá aqui o parque também. E a gente tá aqui projetando todas as coisas aqui. Vamos trocar ideia, porque os caras tão aqui em Madrid, galera. E tem muita informação quente aí também. Mais pra frente a gente vai ter outros projetos também. Mas e aí? Como é que é viver em Madrid aí, galera? Diz aí qualquer coisa aí, então. Pois é, cara. Tirando... Olha, primeiro eu quero agradecer a presença do nosso amigo Caio Brasil, que foi pro canal Oito Pes. Pô, eu vou fazer um brinde aqui, né, galerinha? Eu vou fazer um brinde aqui. O parque, como na realidade, trabalha na co-produção, ele não pode beber, porque tem que filmar, né? Então, na realidade, aqui é um brinde, gente. Olha. Galera, é o seguinte. Primeiro eu quero agradecer a presença do nosso amigo Caio Brasil. É um prazer pro canal Oito Pes do Processo. É um prazer pra toda a equipe dos Oito Pes. Ter essa fera aqui, aqui em Madrid. Um cara que fez todo um sacrifício sair aí de Lyon, na França, e tá aqui com a gente. Eu acho que vai ser bacana demais o nosso podcast amanhã. Viver em Madrid é isso, gente. Viver em Madrid é festa, alegria, diversão, responsabilidade e coerência. Eu acho que isso é viver em Madrid. Viver em Madrid é aquilo que a gente sempre quis, né? Bom demais. Viver no outro lado do Atlântico, eu acho que... Cara, e eu comentei aí, eu fiz um vídeo e comentei com a galera o seguinte, que aqui na Espanha é diferente, cara. Porque em Portugal, a galera que se passaram por Portugal, vocês sabem, é mais carrancuda, né? E na França também o pessoal é muito assim, se acontece é mais frio, exatamente. E o espanhão, o cara, é mais caliente, é mais aquela pegada, aquela giga assim, diferenciada, cara. A Espanha é... A gente tem a parte... É bastante, né? A Espanha é um pouco mais aquela parte fria, né, que você tá falando aí, mas quando a gente desce aqui pro sul, por exemplo, Alicante, Valência, Torre Verde, aquela coisa... Vai ser um calmo aqui. Pessoal, beira da praia, aquela água quente, igual a água do Brasil, né, normal, mediterrâneo. Exato. Gente, ó, viver na Europa, aliás, eu não vou dizer Espanha, né? Vamos dizer na Europa. Viver na Europa é... Não vamos contar tudo não, porque amanhã você vai contar tudo o que quer, né? Exatamente, exatamente. Fica ligado, galera, tá bom? Você vai ver esse vídeo aí, não conhece ainda, não viu os meus posts lá no Instagram. Inclusive, segue lá o Caio Brasil no Instagram também. E dá um like lá no canal 8P do Processo. Vamos que vamos. Eu vou deixar os links e tudo aí. Vou deixar também o do parque aí também. Tá renovando as suas ações aí também. E o nome do canal lá também, parque? Saímos sem sequência, pessoal. Pra quem gosta de viagem, gosta de se aventurar, gastar um pouco, é comigo mesmo, então... Viajar e gastar pouco? Viajar e gastar pouco. Quem não gosta? Eu vou pegar a barca nessa aqui também, ele não sabe não. Ele tá falando agora. Ele tá falando agora esse negócio aqui. Inclusive, é o seguinte, galera. Eu vim aqui agora pra Madrid, minha passagem, Henrique, custou 24 euros, Henrique. Pois é, cara. De Lyon, Lyon, Madrid, 24 euros, meu parque. O importante é conhecer o máximo possível da sua reunião. Rapaz, eu costumo dizer o seguinte. 24 euros? Como pode ser que num país... A gente costuma dizer que a Europa é um país... Eu costumo dizer que a Europa é um país pequeno. Vamos pegar a Europa, toda a Europa do Leste, a Europa do Sul. Vamos pegar a Europa Central. Vamos pegar a Europa. Na realidade, ela é pequena. Mas se você analisar o contexto de que a Europa, o glamour... Por exemplo, imagina eu sair hoje... Eu sair hoje aqui da Espanha e ir a Paris, ao aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, e gastar 20 euros num avião pra chegar em Paris, você tá de brincadeira. Eu tô falando de 100 reais, 150 reais pra ir pra Paris. Qualquer coisa, outra coisa. Aqui é um local que a gente... Bom, eu praticamente moro no centro da Europa, da Espanha. E eu tô de fácil acesso a tudo, cara. Portugal, a Marrocos, a Paris, a Londres. Então... E outra coisa, não. Eu posso conhecer aqui 25% do mundo, me deslocando por muito pouco. Ó, não escuta eles, não. No podcast, no canal Os Oito Pes, você vai ter o relato desse menininho aqui. Vai soltar lá, né? Ele vai falar a verdade. Não pode mentira, não. Não pode esconder nada, não. Mas, galera, o parque vai dar até uma ideia, porque aqui, galera, há aplicativos, há empresas que você pode estar pesquisando, cara. É muito fácil, parque. Você vai pesquisando, a minha esposa é viciada. Ela vai olhando assim, quando ela achar uma coisa boa, ela fala, amor, fim de semana tal. Cara, uma disso é só pro canal. Só pro canal do Caio Brasil. Se você quiser viajar, não tem um carro particular, mas quer chegar num local mais rápido, mais conforto, não quer andar de ônibus, não quer pegar um avião, cara, existe um aplicativo mundial. Não vou citar nomes, mas eu mando depois de mim, que o Caio pode deixar na descrição. É um aplicativo sensacional, de confiança, pra você estar aí se deslocando de um lugar ao outro, com total tranquilidade, gastando pouco, com uma velocidade que você não queria ir andando de ônibus. Não vai falar o nome, porque não tá sendo patrocinado. Só no... Quando patrocinar o canal do Caio Brasil, aí a gente vai dar a mão pra vocês, mas vocês tem que correr atrás. Chega junto lá, galera. Sem sequelas e ó... Ó, o Caio, tem uma coisa... Se inscreve no canal. Tem uma coisa que eu fiquei... Assim, ó, a gente sabe da segurança que tem no Brasil, aquela coisa que não existe no Brasil, da gente sair e, por exemplo, eu, por exemplo, o Caio, o Parque, ele foi do Exército, eu, a Aeronáutica, e a gente vai buscando aquelas coisas, né? Então, assim, voltou a Marinha. Então, tem uma coisa que eu gosto muito, eu fiz parte do Grupo Escoteiro durante cinco anos, eu gosto muito de acampar, ver as luzes, estrelas, aquela coisa. Tem um hotel aqui na Espanha, eu não vou falar o nome, que é o Hotel Bolha. Você vai acampar, não, você vai com a sua esposa, vai com a sua namorada e você tem o seu habitáculo ali dentro de uma bolha. Dentro desta bolha tem banheiro, cama, calefação, ar-condicionado, champanhe e você... Ó, Hotel Bolha. Eu vou passar por... Eu não sabia não, mas vou mandar pra ele aqui. Você vai passar assim, ó... Hotel Bolha, hein? Tá em Toledo, tá aqui pertinho, tá aqui a setenta quilômetros daqui. Tá aqui a setenta quilômetros daqui. Setenta quilômetros, eu te falo, Hotel Bolha, imagina você dormir olhando pro céu dentro de uma bolha. Topzinha, hein? Que experiência, né? É uma coisa maravilhosa, é um hotel que tem... Olha, eu posso falar de quantas maravilhas que tem aqui na Europa. Diz que eu vou tentar focar o meu canal, mostrar as coisas diferentes que nem todo mundo vai mostrar. É o Henrique que mostrou aqui agora esse e que a pessoa não precisa ir buscando em Google, essas coisas. Vê no canal, achou interessante, a gente vai mostrando mais no local. Então, no canal, sem sequela, eles vão falar tudo isso, basicamente com todo esse ponto, cara. Pega a visão, galera. O Parker, galera, ele já foi imigrante lá nos Estados Unidos, já conhece lá Las Vegas, aquelas paradas todas e tal... Foi expulso do exército. Exatamente. A conta que foi expulso do exército. Voltou do Brasil, tá aí na área. É brincadeira. É um cara viajado, galera. Então, não é porque às vezes as pessoas ficam naquela, pegando às vezes as informações de pessoas que às vezes não tem aquela bagagem, entendeu? Então, é importante falar isso por isso, porque os negros têm bagagem, entendeu, mano? Aqui é chique e bacanizado, galera. Então, se inscreve no canal, oito coisas no processo, seis sequelas aí com a gente. O Brasil não precisa falar, tá aí ligado. E vamos que vamos, galera. E obrigado aí por fortalecer a gente aí. Eu quero aí, ó. Se inscreve no canal dos caras e escreve aí, ó. Vim através do Caio Brasil, mano. Os caras vim com barulho, né? Olha, as pessoas que se inscreverem no canal e mandou a mensagem que foi escrita através do Caio Brasil, vai ter uma surpresa, hein? Vai ter um presentinho bacana aí. Não vou falar agora não, hein, Caio? Eu também não tô sabendo de nada, hein, gente? Eu tô falando... Ó, o nosso produtor-chefe, que é o nosso sócio, que tá lá no Brasil, ele deve tá dando... Vai dar pulo. Grande abraço. Mas eu tô só... Ó, um abraço pro Taborda. Taborda é a mente que pensa sobre o nosso canal depois do processo. Tá aqui o nosso parque, que é a nossa pedra, é o cara que encaixa com a gente aqui. E assim, mas todas as pessoas que vierem inscritas no nosso canal e colocar, sou inscrito através do canal do Caio Brasil, pode ter certeza que vai vir um prêmio maravilhoso pra vocês. Quem sabe pode ser uma viagem pra Europa, né, cara? Rapaz, isso aí é forte, a gente tá esperando aí. Será que o Chilonga é no Egito? Será possível, né? Gente... Cara, imagina. Tô falando que o negócio tá tudo bom, gente. Imagina que pode ser assim. Imagina que pode ser assim. Olha, eu quero ir pra Europa, eu preciso de uma passagem. Eu só tenho uma passagem, mas não tenho a outra. Imagina se ganha essa passagem, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, gente, olha, já sabe. Olha, eu quero deixar o meu muito obrigado em nome do canal Muito Bez, em nome do Caio Brasil, em nome do Parque, com o nome do seu canal, é o Sem Sequelas, em nome do canal Sem Sequelas. E essa é a família, a gente tá juntando pra mostrar o melhor que tem pra vocês aí, beleza? Em nome do Taborda, do nosso produtor, da La Fractoria Produtora, que é a que faz toda a produção dos nossos vídeos, da edição dos nossos vídeos. E dizer pra vocês o seguinte, tem muito mais pra vocês. Amanhã, amanhã, dia 2, tem podcast com esse menininho aqui, ó. Ele é o podcast, Caio Responde. Faça a sua pergunta que ele vai responder pra vocês. Gente, olha, um cheiro, um beijo no coração de cada um de vocês. Um feliz ano novo pra todos. E a sala não é, Caio? Se você quer começar a honra bem, comece a contar direito, pessoal. Vai com a gente aí, que a gente vai passar por vocês tudo sem tapar nada com a primeira, entendeu? O mais claro possível. Deu dúvida, vai ter o Estacão. E pode estar perguntando, que a gente não vai ter tempo nenhum, assim, de falar, não, não vou responder esse cara que ele vai ser chato. Com certeza. Demorou. Tamo junto, pessoal. Tamo que vamos. Caio Brasil, canal 8 Pes do Processo, canal 100 sequelas aí com o parque aí. Tamo que vamos. Grande abraço, Taborda. Tá aqui do lado. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.